Cosplays Nossa Cheguei todo mundo legal Essa é boa Bom E ai gente O desfile foi legal? Não! Mas não acabou não Agora A gente vai começar com um concurso Tradicional de apresentações E gostei do superfone Agora a galera vai vir aqui Interpretar, é mais legal né Pessoal passa um tempo Colar a apresentação De novo O Tino, o Tino, o Tino O Tino, o Tino, o O Tino, o Tino, o Tino O Tino, o Tino, o Tino, o Tino, o Tino Ta bom meu gente? Que é esse? Va Esse superlúter Esse superlúter Não pode acessar essa coisa aqui Cosplayers vem cá, todo mundo vem cá Chega aí Tem mais alguém de cosplay que ainda não está no palco, gente? Sobe mais, gente Cosplayers, cosplayers ao palco A gente vai fazer uma coisa muito legal Agora, gente Está todo mundo aqui já? Estamos chegando? Vem pra cá, gente Vem pra cá